Mas Karl Marx dizia, o ser humano vai ser mais humano se houver o socialismo, que é a extinção da propriedade. União Soviética, Camboja, Cuba, China, todos esses aplicaram o socialismo com leves variações, como, por exemplo, o socialismo de Mao Tse-Tung, ao invés de focar no proletariado para fazer o seu exército, focou nos camponeses. Essas são as ligeiras diferenças, por isso eu citei seitas, mas tendo em comum a ideia horripilante de que a propriedade privada não prestava. Eles praticaram isso, extinguiram a propriedade. E o que aconteceu? O adorável mundo novo veio de maneira alguma, de maneira alguma. Era comum se praticar o canibalismo nesses países, canibalismo. No Camboja, por conta da fome oriunda do sistema econômico vigente, o socialismo, as pessoas foram levadas a comer caracóis, cobra e formiga. Você que gosta de sá, comunista. Não, brincadeira. Mas eles comiam porque não tinham o que comer. Não tinham o que comer. Não, o mundo não era, não foi bom. Os homens não se tornaram melhores, se tornaram quase animais. Os gulags eram os campos de concentração na União Soviética, onde aquelas pessoas que discordavam do regime eram levadas para lá. As pessoas que não queriam trabalhar eram levadas para os gulags. A maioria delas já morriam no próprio trem. A viagem até os gulags já eram horríveis. Horríveis. As pessoas ficavam em pé num vagão de trem extremamente exprimido, com muita gente. Elas eram obrigadas a defecar ali mesmo. Elas tinham que fazer as suas necessidades ali mesmo. Não comiam e muitas já chegavam mortas ao destino. As que chegavam, trabalhavam incessantemente. Quando alguém não conseguia trabalhar de tão exausto, era fuzilado ou deixado para morrer na neve. Não, o socialismo não produziu mais humanidade. Na China, na China, um homem foi espancado até a morte, porque o seu filho pegou um pedaço de comida. Foi espancado até a morte. Mentira. O socialismo não tornou os homens mais humanos. foi espancado até a morte. Foi espancado até a morte. Abertura